Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de ligar, participe 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Cada um pacotinho desse aqui são 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. São só 25 centavos e você prepara 4 porções. É muito rápido e prático. Você dona de casa não precisa ficar cortando cebola, tomate. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 12 horas e 1 minutinho. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a gente. Eu estou aqui com esses kits Sazon para você que quer aprender a cozinhar ou já sabe cozinhar usando temperos de primeira qualidade. É assim que são os temperos Sazon. Além de fazer aquela comida maravilhosa para a sua família, você coloca muito amor e muita cor no seu alimento, viu? E você que faz aquela comida especial, principalmente hoje que é feriado, está em casa aí, quer aproveitar para fazer uma comida diferente para a família, faz aquela foto, faz aquele clique e manda para o telefone 993 29 6085, porque todas as semanas a gente vai trazer para você um super kit. Vai escolher a foto mais criativa. Não é sorteio. É por isso que é importante você usar a sua criatividade, postar a foto com a família, coloca todo mundo aí, mas faz uma foto bem legal para você levar um super kit Sazon para casa, porque Sazon tem muito amor aqui no Sazon para você colocar na sua comida. São 12 horas e 2 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência e muito obrigada a você que está aí do outro lado ligando para a gente, 3307 39 51 e 3307 39 52. Olha só, a gente começou o programa hoje falando daquela situação que aconteceu lá no posto 700, ali na Djalma Batista com a rua Pará, dizendo que cediu, foi um pessoal lá assaltar e acabou levando 150 reais, ainda tocou o terror deixando um tal de um artefato explosivo, teve que mobilizar com todo mundo, atrapalhou a vida de muita gente porque teve que bloquear a rua, pois é. Lá no Nova Vitória, o final não foi muito bom para quem roubou não. Um assalto a um comércio lá na Zona Leste de Manaus deixou 5 pessoas feridas, entre elas, infelizmente, o dono do mercadinho que reagiu à ação dos bandidos. Não façam isso, minha gente. Mas esse caso aqui, ele já estava cansado, porque já era a quarta vez que o mercadinho era assaltado. Coloca na tela para mim. Os três homens chegaram e anunciaram o assalto. O dono do mercadinho atirou contra os bandidos e acabou baleado. A esposa dele também foi atingida com um tiro na mão. Um cliente também chegou a ser baleado. Dois bandidos se feriram e foram levados para o pronto-socorro. Foi a primeira vez que o mercadinho foi assaltado. E na área, moradores reclamam da violência. Primeira vez, gente. Vamos lá. Eu trouxe a informação para você que já era a quarta vez. Era a primeira vez que esse mercadinho estava sendo assaltado. Mas, ainda assim, traz uma informação para a gente que a gente não pode usar como exemplo. O dono do mercadinho reagiu à agressão dos bandidos e acabou saindo ferido. A esposa foi ferida também. E, ainda mais, um dos clientes também acabou sendo atingido. É uma situação que deixa a gente chateado. A gente vê aí a situação de bandidos, principalmente com relação a esses mercadinhos aí das cidades, que muitas vezes colocam grades e acabam ficando presos pelo lado de dentro. Os donos, os clientes, acabam ficando presos. E quem deveria realmente ir para a cadeia não vai. E são os bandidos. Mas, nesse caso aí, dois foram atingidos, receberam atendimento médico. Porque tem que receber. Porque, quer ou não quer, são pessoas, são seres humanos. Precisam ser atendidos. Precisam receber atendimento médico. Depois, ficam à disposição da justiça. Mas não reajam. Porque reagir é pior. Doze horas e quatro minutos. Solta a sirene, Ricardinho, porque na noite de ontem, Pedro Henrique Costa dos Santos, Diego Paz Gomes e Matheus Silva dos Santos foram presos, suspeitos de assaltarem uma drogaria no centro de Manaus. Os populares conseguiram detê-los. E um detalhe, todos foragidos do regime semiaberto. Coloca na tela pra mim. O trio foi preso por volta das sete e meia, quando populares acionaram a polícia militar. Foi informado através do CIOPS que os fratores tinham acabado de assaltar a drogaria angélica na sede de setembro. E parece que alguns populares acompanharam a situação. Chegando na terminal central, a população se revoltou, seguraram ele e guisaram eles também, né? Com suspeitos, foram apreendidos 360 reais do roubo, dois celulares e uma pistola calibre .38. Quando questionados sobre a procedência da arma, os suspeitos decidiram ficar calados. Não tenho nada a falar não, senhor. Pedro, Diego e Matheus são foragidos do sistema prisional do regime semiaberto. Eles serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde responderão por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Não vem me dizer que não havia outra alternativa para a vida deles, porque eu não vou acreditar. Para tudo se tem uma saída honesta e justa. Sempre tem. Acontece que às vezes o ser humano é tomado por uma ambição, não é feliz com a vida que escolheu e que plantou e agora está colhendo e quer as coisas dos outros. E aí resulta nisso. Vai lá roubar a drogaria, porque sabe que lá tem alguém que está trabalhando honestamente, está juntando dinheiro honestamente e ele aí, infeliz com a vida que escolheu, os três, no caso, acaba se achando no direito de ir lá e pegar. Ainda tem gente que pensa assim, tem bandido? Ainda pensa assim, ah, ele tem, eu não tenho, vou pegar o que ele tem. O que é isso? Vai procurar as suas melhoras. A vida é cheia de oportunidades para quem escolhe o caminho do bem. A vida é cheia de oportunidades para quem escolhe o caminho do bem. Ninguém é culpado se você não quis estudar, não quis se dedicar. A vida não é fácil. Mas a gente já trouxe aí no Brasil inteiro vários exemplos de pessoas que mesmo com a vida difícil, a mãe catadora de lixo, dormindo num papelão, consegue passar em primeiro lugar em vestibulares de universidades públicas. A gente já trouxe notícias aí no Brasil inteiro, a gente vai aí Brasil afora trazendo notícias assim. Do menino que passou no Enem, gabaritou a prova do Enem e faltou um dia de aula no ano inteiro porque o sapato furou, porque ele ia a pé para a escola. A mãe rapidamente, que era diarista, tentou comprar no cartão o sapato para o filho não faltar o outro dia. Então, não vem agora com essa história de achar que a vida é infeliz, você é assaltante e é isso que dá. Ainda levou uma sova da população que eu acho que não está certo, né? Acho que a gente não tem o direito de bater e de brigar e de agredir ninguém. A gente se revolta, a gente se indigna, a gente se chateia porque é o normal do ser humano e porque eles estão fazendo coisas erradas. Agora, chegar lá e ter heredar na cabeça do ladrão não está certo. Manda para a polícia, entrega para a justiça para ficar dispostos da justiça. Estavam no regime semiaberto, foram agidos do regime semiaberto e agora vão voltar para o regime fechado. Tem muita gente que dá valor à sua liberdade de determinadas formas. Para eles, a liberdade dele valia quanto? Volta aí, diretor. Cris, por favor, volta um pouquinho ali, dá para voltar? Pode voltar na tela mesmo só para ver a quantidade de dinheiro que tinha na mesa? Para esses três aí valia o quê? Um, dois, quatro, seis, oito, deve ter o quê? Uns 300 reais ali, contando com os 50, com os 10. Para eles valia isso, uns 300 reais. Dava 100 reais para cada, eles estavam no regime semiaberto, podiam ficar o dia aí procurando melhorar a sua vida, mas agora vão para o regime fechado. Vai voltar a ficar preso. 12 horas e oito minutinhos, vamos lá, minha gente, a gente vai trazer informações sobre trânsito. Um acidente da Avenida Oitis, no Distrito 2, na leste da cidade, deixou quatro pessoas feridas. Põe na tela para mim. O motorista da caçamba bateu no carro de passeio, atravessou a avenida e só parou porque bateu em um caminhão MUC que estava estacionado do outro lado da pista. No carro de passeio estavam quatro pessoas, duas crianças de 11 e 7 anos e o casal. Todos ficaram feridos. O motorista ficou preso e os bombeiros precisaram serrar as ferragens para retirá-lo. O SAMU também foi acionado. A família foi encaminhada ao Hospital João Lúcio. O motorista da caçamba, Reginaldo Nogueira, foi levado ao 28º DIP para esclarecimentos. O motorista da caçamba bateu... Olha só a situação que a gente traz para você aí. Mais uma vez um acidente envolvendo um carro grande que acabou perdendo o controle, foi enveredando aí pelo canteiro e acabou parando graças a um outro carro estacionado. Minha gente, olha só o perigo que trouxe. Cinco pessoas feridas, ainda bem que nenhuma aí ficou em estado grave. A gente não trouxe, claro, nenhuma notícia de morte, graças a Deus. Mas é isso que a gente traz para você aí, mais uma vez, a falta de cuidado com o nosso trânsito que acaba resultando nisso. A gente já trouxe para a gente, para você que está aí do outro lado, mais uma informação de trânsito. Nós já trouxemos aí no início do ano, de 2015, uma reportagem da Marquilze Pereira, onde ela mostrava vários carros abandonados. E, principalmente, como se não bastasse a preocupação que a gente tem com relação a veículos abandonados aí por causa da doença da dengue, do mosquito, porque acabam virando poças de dengue, poças de água e acabam proliferando o mosquito da dengue. Pois é, tem um outro perigo. Hoje, pela manhã, no Jorge Teixeira, olha só o que aconteceu. Um dos carros abandonados na cidade acabou pegando fogo. Não se sabe quem é o dono, não se sabe o motivo, mas o corpo de bombeiros teve que se deslocar até o local, apagar o fogo, tinha muita fumaça, e você vê aí que ainda tinha um outro veículo também próximo. Olha só a situação e o perigo que é deixar esses carros aí, deixar esses carros abandonados na cidade aí, como a gente está mostrando aí para essa situação. Olha aí, pegou fogo do nada. Ou alguém ateu fogo no carro, a gente não sabe. Mas a polícia deve investigar a situação aí, não houve nenhuma lesão, não houve lesionados, mas mais uma vez a gente traz a responsabilidade. Eu acho que os nossos vereadores, eu vou falar uma coisa francamente aqui para vocês, viu? Em vez de se preocupar em proibir bicicleta na rua, e isso eu não estou falando direcionado para nenhum vereador, não. Eu acho que você está lá propondo lei, você está trabalhando, e é isso que importa. Tinha que se preocupar em achar um jeito de identificar esses autores e proibir que esses carros ficassem largados desse jeito. Achar uma forma de penalizar os proprietários de veículos. Faz uma busca, busca lá no histórico, lá do Detran, vê quem foram os antigos donos desses carros para evitar que esses carros sejam largados aí e ninguém seja punido. Porque pegou fogo o carro, a gente não sabe se atearam fogo ou se ele pegou fogo por causa de um curto-circuito, mas acabou deslocando toda uma guarnição do corpo de bombeiros, que é custo para o poder público, e para apagar o incêndio, e ninguém sabe quem foi, nem porquê, nem quem é o dono do carro. Aí não dá. Tem que se achar um meio de resolver esse problema, porque não dá para deixar o carro largado pela rua e ficar por isso mesmo. São 12 horas e 12 minutos, você que está aí do outro lado, liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Enquanto você liga, vem aqui comigo que eu tenho um recado para você. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, aonde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário, e é indicado para homens e mulheres. Experimente! Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade Divi com Farma. São 12 horas e 13 minutinhos, você que dá aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente está de volta, aproveita e liga, porque no próximo bloco tem resultado de promoção da banda Xamã, que a gente vai dizer que foi que levou o CD, é já já, não saia daí! Tchau! Tchau! Tchau!